Em alguns pastos, o que restou foi a vegetação seca que não tem sido o suficiente para alimentar o rebanho. Algumas lavouras só sobrevivem por conta da irrigação. E o período de ciagem vem deixando criadores e agricultores de Ponto Novo em alerta. A barragem de Ponto Novo fechou o mês de outubro operando com 43,36% de sua capacidade. Em levantamento anterior, a barragem estava com 48,25% e esse nível pode baixar ainda mais nos próximos dias. O difícil período já levou o governo municipal de Ponto Novo a decretar a situação de emergência no município. Um exemplo notório dessa situação vê-se aqui, onde toda essa planície que um dia já foi alagada, hoje serve de pasto para os animais. E os criadores de animais enfrentam dificuldades para manter a criação. A situação é essa, de comer não tem, tem palma aí para eu ir dando a eles um pouco aí, para eles aí, e reservando, e tirando paia de licurizeiro e mandacaru na roça. É a minha valência que eu tenho mata e tenho muito mandacaru, e eu estou tirando paia de licurizeiro e mandacaru para mim, para poder sustentar meus bichos, para não morrer de fome.